Portal Porrozão do Madeira O Pardio na fuleiras Todo mundo na fuleiras O Filho na fuleiras O Reginaldo na fuleiras A Moçada na fuleiras E só na fuleiras E só na fuleiras E só na fuleiras Eu disse só na fuleiras E só na fuleiras E só na fuleiras Eu disse a fuleiras do Destaque 10 Chegou! Estará ele Para Francisco Varenas O Mercado Formando V Na película 3D Para Figurinho por Sandrinho Só na fuleiras E só na fuleiras E só na fuleiras E só na fuleiras Eu disse só na fuleiras Só na fuleiras E só na fuleiras E só na fuleiras E a Moçada na fuleiras O Zé Malo tá na fuleiras O Jacko tá na fuleiras A Moçada na fuleiras O Mendes na fuleiras O Reginaldo na fuleiras Em viagem na fuleiras O Roseiro na fuleiras Todo mundo na fuleiras E só na fuleiras E só na fuleiras Segura na fuleiragem, destaque 10 E só na fuleiragem, só na fuleiragem, só na fuleiragem Eu disse só, só na fuleiragem, só na fuleiragem A galera do bar do peixe, em peso, na fuleiragem Só na fuleiragem, só na fuleiragem Bora pequena, bora daíris, bora avisando Todo mundo na fuleiragem Só na fuleiragem, só na fuleiragem Eu disse só na fuleiragem, só na fuleiragem Só na fuleiragem, só na fuleiragem Só na fuleiragem, só na fuleiragem Só na fuleiragem do destaque 10 Para meu patrão Ronaldo do Franco Para Maurício Malmão Maurício Motoboy Portal Forradão do Madeira Portal Forradão do Madeira Quando essa banda toca, ninguém vai ficar parado A tembinha que chegou, pra tocar Forradão Forradão do destaque 10 A pegada é a melhor, é um piseiro arrochado Forradão do Fenerado Quando o Z10 toca, ninguém vai ficar Digu-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga Chama no viseiro, para o Ronaldo Franco, Fernando Playbix A divinha que chegou, pra tocar forró, forró de destaque 10 A pancadéia melhor, é um viseiro arrochado, forró quente danado Quando essa banda toca, ninguém vai ficar parado A divinha que chegou, pra tocar forró, forró de destaque 10 A pancadéia melhor, é um viseiro arrochado, forró quente danado Quando essa banda toca, ninguém vai ficar Digu, 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 digu Olha o carro do interior Olha o barulho do motor ope de fora do clébido minute graça na bobo portal borazão do madeira O véi chegou na galada, homem é bom é sem leite, com um tênis a night, com uma bengala pra frente O véi chegou na galada, homem é bom é sem leite, com um tênis a night, com uma bengala pra frente O véi chegou na galada, homem é bom é sem leite, com um tênis a night, com um tênis a night, com um tênis a night, com uma bengala pra frente O véi chegou na galada, homem é bom é sem leite, com um tênis a night, com um tênis a night, com uma bengala pra frente O véi pegou uma novinha e começou a dançar o povo desesperado, começou foi a falar A hora do lance chegou! O véi chegou na galada, homem é bom? Chama isso, menino! O nome dele é Filho do Boteco do Destaque 10 Portal Rodão do Madeira O nome dele é Filho do Boteco do Destaque 10 Olha que eu fui em uma peça, vi uma delícia, uma menina não parava de dançar Olhei com meu parceiro e disse, escute aí, escute aí, escute aí novinho, já quero pegar Vou pegar, 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 eu vou pegar Olha que eu fui em uma festa, vi uma delícia Uma novinha não parava de dançar Olhei pro meu parceiro e disse Escute aí, escute aí novinha Eu já quero pegar, olha que eu fui em uma festa Vi uma delícia, uma novinha não parava de dançar Olhei pro meu parceiro e disse Escute aí, escute aí menino Eu já quero pegar, eu vou pegar Vou pegar, vou pegar, vou pegar Vou pegar, vou pegar, vou pegar Eu vou pegar, vou pegar Vou pegar, vou pegar Vou pegar, vou pegar Eu vou pegar, vou pegar Vou pegar, vou pegar, vou pegar Vou pegar, eu vou pegar Eu vou pegar, vou pegar Vou pegar, vou pegar Vou pegar, vou pegar Vou pegar, eu vou pegar É nome de barra, um peixe E o patrão, o rei do que há Vamos juntos! Portal Corrosão do Madeira Chegou bem-vindo assim, um bom jeitinho sensual Se aproximou de mim, eu fiquei passando mal Pegou na minha mão, bateu pós-coração Pedi para sair, não vou te dizer que não Chegou bem-vindo assim, um bom jeitinho sensual Se aproximou de mim, eu fiquei passando mal Pegou na minha mão, bateu pós-coração Pedi para sair, não vou te dizer que não E eu fiquei feliz Foi o amor maior E eu fiquei feliz Foi o amor maior E eu fiquei feliz Foi o amor maior E eu fiquei feliz Chegou bem de mansinho, com jeitinho sensual Se aproximou de mim, eu fiquei passando mal Pegou na minha mão, bateu forte o coração Pedi para sair, não pude dizer que não Chegou bem de mansinho, com jeitinho sensual Se aproximou de mim, eu fiquei passando mal Pegou na minha mão, bateu forte o coração Pedi para sair, não pude dizer que não E eu fiquei feliz Foi o amor maior 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 Em nome do meu parceiro, o Ronaldo do Frango Avenida de Uba, Lightroom Valeu Portal Forrozão Forrozão do Madeira Essa aqui é uma da especial do padrão Fernando Da banda Play Mix, estourado Seu forró está que desapega da cita, eu fico do forró Eu conheci um amigo, no nome dela era amor Ela me chamou pra festa, lá na Zona Sul Cheguei lá na capital, forró trite de lascar Olhei logo pra ela e comecei a reclamar Ela misturava tudo, cerveja, cachaça e vodka Eita menina que mistura perigosa Não deu nem vinte minutos Comecei a bagunçar Olhei logo pra ela e comecei a reclamar A buceta doente, a buceta doidona A buceta chapada, a buceta loucuna A buceta doente, a buceta doidona A buceta chapada, a buceta doidona E essa é do meu irmãozinho, Kaique Forrazeiro Sucesso, irmão! Eu conheci um amigo, no nome dela era amor Ela me chamou pra festa, lá na Zona Sul Cheguei lá, era piseiro, forró trite de lascar Olhei logo pra ela e comecei a observar Ela misturava tudo, cerveja, cachaça e vodka Eita menina que mistura perigosa Não deu nem vinte minutos, comecei a bagunçar Olhei logo pra ela e comecei a reclamar A buceta doente, a buceta doidona A buceta chapada, a buceta loucuna A buceta doente, a buceta doidona A buceta chapada, a buceta loucuna A buceta doente, a buceta chapada, a buceta loucuna A buceta doente, a buceta doidona A buceta chapada, a buceta loucona Portal Corrodão do Madeira Essa morena quando chegar no forró Seu rebolado me convida pra dançar Ela rebola só do seu zirido Quando minha banda toca ela quer mexer o bumbum Essa morena quando chegar no forró Seu rebolado me convida pra dançar Ela rebola só do seu zirido Quando minha banda toca ela quer mexer Ela quer mexer o bumbum Ela quer mexer o bumbum Ela quer mexer o bumbum Chama o nome 0, destaque 10, volume 6 Essa morena quando chegar no forró, seu rebolado me convida pra dançar Ela rebola só nos seus irigidum, quando minha banda toca ela quer ver seu bumbum Essa morena quando chegar no forró, seu rebolado me convida pra dançar Ela rebola só nos seus irigidum, quando minha banda toca ela quer ver seu bumbum Você é seu parceiro David de Salvador, em nome do meu parceiro Cláudio Turafica Stiglar Portal Corrozão do Madeira Em nome do grupo Carvalho Estofado, isso é Corrozão do Instaque 10, do volume 6 Vem sacudir, vem balançar, arrozão no interior A gente bota é pra lascar, 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 lascar A gente bota é pra lascar, 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 lascar Corrozão no interior, a gente bota é pra lascar O nome dá-lhe esse 10 das terras, só rodando em destaque 10, tudo 10 Joga no retro mesmo, não fizeram Ao vivo Esse roda gostoso de macos, um bolo de bandeira, um dedo no rodo parar Subiu do supo no seiar, na chinela, agarradinha, uma morena, um volte até o sonhar Esse roda gostoso de macos, um bolo de bandeira, um dedo no rodo parar Subiu do supo no seiar, na chinela, agarradinha, uma morena, um volte até o sonhar Bem saco de, bem balança Com a rosa no interior a gente bota é pra Lascar, lascar, lascar Lascar, lascar, lascar Lascar, lascar, lascar A gente bota é pra lascar Lascar, lascar, lascar Lascar, lascar, lascar Com a rosa no interior a gente bota é pra lascar Lascar, 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 lascar Lascar, lascar, lascar O GTH é pra lascar Lascar, lascar, lascar Lascar, lascar, lascar Forrózão do interior, a gente bate pra toa Chama na pegada, cinquenta no forró Forrózão destaque dez Virou-me de lojão do borracheiro O patrão é Dilson Santos, é moral Portal Forrózão do Madeira O nome dele é Dilson Santos, lojão do borracheiro Eu nasci pra cantar forró Eu nasci pra cantar piseiro E a galera vem dançando E a moçada chama é grande Começou o borracheiro Eu nasci pra cantar forró Eu nasci pra cantar piseiro E a galera vem dançando A moçada chama é grande Dança aí, eu sou o borracheiro Solta, 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 solta Deixa a poeira subir E a galera vem dançando Com a melhor do Piauí Desce, 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 desce Deixa a poeira subir E a galera vem dançando Com a melhor do Piauí Solta, 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 solta Deixa a poeira subir E a moçada vem dançando Pra que dez tá aí Solta, 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 solta Deixa a poeira subir E a moçada vem dançando Com a melhor do Piauí Eu nasci pra cantar porró, eu nasci pra cantar piseiro Minha moçada vem dançando, a galera já me engana Começou com os forrozeiros Eu nasci pra cantar porró, eu nasci pra cantar piseiro E a galera vem dançando, a moçada já me engana Começou com os forrozeiros Solve, 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 deixa a poeira subir E a galera vem dançando, está aqui, desista Desce, 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 deixa a poeira subir E a moçada vem dançando, com a menor do Piauí Solve, 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 deixa a poeira subir E a galera vem dançando, está aqui, desce e tá aí Desce, 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 meu friseiro tá aí E a galera vem dançando, a melhor do Piauí O nome dele é... É Gilson Santos, no gelo do borrachê Portal Porrozão do Madeira E essa aqui eu vou mandar pro meu sorrozeiro Vai, Davi LM Gravações Vai no forró, não vem a noite passar O grandeiro vai pra cá, fica na escuridão Já tá doidão, tá na mina pra dançar Antes do dia raiar, conquista no seu coração Só vem com o chão, do chão, do chão, do chão, nega, rola, pra lá e pra cá Tô vendo a sala de menina que dá os colapos pra rebolar Que pega uma hora, que pega uma menina E logo lá, que se ensina a galopar Tô vendo o chão, do chão, do chão, do chão, nega, rola, pra lá e pra cá Tô vendo a sala de menina que dá os colapos pra rebolar Que pega uma hora, que pega uma menina E logo lá, que se ensina a galopar Vai no vaqueiro, brincada, vaquejada Sinto mulher, a peça tá animada Tô com a cansaça, só dando a brindadeira Vou pegar uma menina, dando o fim da madrugada Vai no vaqueiro, brincada, vaquejada Sinto mulher, a peça tá animada Tô com a cansaça, só dando a adrenalina Vou pegar uma menina, dando o fim da madrugada Vai no vaqueiro, vai ver a noite passar O caneiro apagar, fica na escuridão Gata doidão, chama a mina pra dançar Tá dito de arraiar, conquistar o seu coração Tô vendo o chão, do chão, do chão, do chão, agarrado Tô lá e pra cá Tô vendo a sala de menina que dá os colapos pra rebolar Que pega uma hora, que pega uma menina E logo ali se vai galopar Vem no chão, do chão, do chão, do chão, agarrado Pra lá e pra cá Tô vendo a sala de menina que dá os colapos pra rebolar Que pega uma hora, que pega uma menina E logo ali se vai galopar O nome dele é Cláudio Dura Fix Quinta Vamos lá Está aqui em vez E logo de Vicente de Sonalização Vicente Metalúrgico Bora meu parceiro Cláudio Dura Fix Tica E de semana chegou Vou cair no piseirão Vou dançar com a mulher Tá lá no meio de salão A razão do interior Ninguém vai ficar parado Você tá puxando boleta, porró, agonia Mais, mais, mais E o povo tá querendo É mais, 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 mais E o povo tá querendo É mais, 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 mais E o povo tá querendo É mais, 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 mais E o povo tá querendo Ei, gatinha Vem curtir o som A festa tá animada Aqui tá tudo de bom Ei, gatinha Desce até o chão Vem com pó rosa Onde está aqui o piseirão do Maranhão Chama no piseirão Chama no piseirão Maurício Motoboy Maurício Samba É J.C. É Ventos É nóis, tamo junto Fim de semana chegou Vou cair no piseirão Vou dançar com a mulher Tá lá no meio de salão Com o rosão do interior Ninguém vai ficar parado O chão, o colo, os revés Esse piseirão Mais, 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 mais O povo tá querendo É mais, 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 mais E o povo tá querendo É mais, 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 mais E o povo tá querendo É mais, 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 mais E o povo tá querendo Ei, gatinha Vem curtir o som A festa tá animada Aqui tá tudo de bom Ei, gatinha Desce até o chão Vem com pó rosa Onde está aqui o piseirão do Maranhão Bora, meu parceiro Vamos ao meu motel É nóis E essa eu vou mandar especial Meu padrão Maurício Mamal Bora, Maurício Tamo junto, minha joia Isso é forró de só de 10 A pega era sempre Eu sinto no corró R.I.N. Intervações Olha que eu fui um piseirinho Vezina Pega meu rótulo e lascar E eu não chamei com as meninas Até um dia sem parar No invés de cantando o corrózão E eu na sua beira sem parar O piseiro é quente e arrochado Mas a galera delira E quem tá dentro não quer sair Quem tá fora pode entrar Eu tava no piseiro Eu tava no piseiro Tava no piseiro Tava no piseiro Tava no piseiro Eu tava no piseiro Eu tava no piseiro Eu tava no piseiro Olha que eu tava no piseiro 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 Olha que eu tava no piseiro O nome dele é Maurício Pedreiro Estourado Bora, Maurício Olha que eu fui um piseiro em Belezina Feito um forró de lascar E eu não chamego com as meninas Até o dia sem parar O G10 está todo forrozão E eu na suadeira sem parar O piseiro é quente arrochado E faz a galera delirar E quem tá treto não quer sair Quem tá fora pode entrar Tava no piseiro, tava no piseiro Tava no piseiro, tava no piseiro Eu tava no piseiro, eu tava no piseiro Tava no piseiro, tava no piseiro Tava no piseiro, tava no piseiro Eu tava no piseiro O nome dele é Ronaldo do Frango A Avenida Tiúbio, a Tino Maranhão Olha o patrão, o nome do Essa eu vou mandar especialmente Pra o meu parceiro Lene Valsonas Onde quer que você esteja, meu patrão E Deus abençoe que você esteja em Deus na eternidade RN Gravações Chega aqui toda coisa, mano, sertão Gado morto, caído pelo chão Mato verde secando sem parar Chega de viver sem água pra beber E criança sem ter o que comer Ao destino cansado esperar Chega de esperar pelo ano que vem Retrando e saindo e nada tem E o sertão continua, Deus dará Arranca esse povo sofrido sem valor Pera de Deus em nosso senhor Pra do céu mandar chuva pra molhar A seca do sertão Arroz, milho e feijão A seca do sertão Arroz, milho e feijão Chega de toda coisa, mano, sertão Gado morto, morro caído pelo chão Mato verde secando até queimar Chega de viver sem água pra beber E criança tem tudo o que comer Ao destino cansado de esperar Chega de esperar pelo ano que vem Retrando e saindo e nada tem E o sertão continua, Deus dará Arranca esse povo sofrido sem valor Pera de Deus em nosso senhor Pra do céu mandar chuva pra molhar A seca do sertão Arroz, milho e feijão A seca do sertão Arroz, milho e feijão Gê, salve e chuva no sertão Malbertino Jesus Cristo abençoando todos nós Chama do vizinho Bora mal, vizinho, mal mal Corta o rodão do madeira